Música Na última sexta-feira o Corpo de Bombeiros de Tupã atendeu a dois chamados para capturar cobras. Um eletricista encontrou um animal no motor do carro. A outra ocorrência foi numa propriedade rural no distrito de Parnaso. Nossa equipe acompanhou a captura. Veja. Moradores de uma propriedade rural no distrito de Parnaso acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam que uma jiboia havia se enrolado em uma galinha. Eles conseguiram prender o animal dentro desta caixa. O Sargento Figueroa e o Cabo Betil capturaram o animal. Está aparecendo bastante cobra, né? Hoje foi uma jiboia. Essa cobra é a mais comum na nossa região, jiboia e cascavel. É venenosa? Não, essa não. Tanto é que você pode observar que ela estava atacando uma galinha, né? Essa cobra não tem veneno, só que ela ataca os animais domésticos. A gente agora vai soltar numa mata, né? Num habitat natural dela, sem que ela não sofra nenhum risco, né? Através de empenho político dos vereadores Walter Moreno Panhoz e Capitão Neves, Tupã irá receber uma verba no valor de R$ 100 mil para o custeio da saúde, através de emenda do deputado federal Fausto Pinato. Acompanhe. Através de indicação dos vereadores Walter Moreno Panhoz e Capitão Neves, junto ao deputado federal Fausto Pinato, Tupã irá receber uma verba no valor de R$ 100 mil para o custeio da saúde. Em 2018, o deputado federal Fausto Pinato também enviou para a cidade uma verba no valor de R$ 110 mil, atendendo a uma indicação do vereador Capitão Neves. O parlamentar esteve visitando a farmácia municipal, sendo acompanhado pelo prefeito Ricardo Raimundo. Olha, nós estamos aqui para agradecer ao deputado Fausto Pinato, já não é a primeira vez que ele é sensível aos anseios da necessidade da nossa comunidade. ano passado nos liberou R$ 110 mil, esse ano já está a disponibilidade da atenção básica no sistema, os R$ 100 mil. E nós viemos mostrar o local, porque aqui é uma forma de a gente mostrar ao cidadão que nós fizemos uma reunião com o prefeito e solicitamos que esse valor fosse destinado na compra de medicamentos. Então aqui é uma necessidade da comunidade, então tanto eu quanto o nosso amigo Walter Moreno colocamos na reunião que nós gostaríamos que a nossa indicação fosse atendida para a compra de medicamentos como uma forma de ajudar o executivo no atendimento aos nossos munícipes. Então mais uma vez nós estamos aqui dizendo obrigado deputado Fausto Pinato. Aproveitando também, semana que vem estaremos indo em Brasília e já temos até fizemos um pedido ao nosso prefeito das necessidades e vamos encaminhar ao nosso deputado Fausto Pinato a solicitação do raio-x digital para o nosso UPA e a compra de uma ambulância para o nosso corpo bombeiro. Ou seja, nós estamos indo a Brasília com a necessidade de levar as necessidades sérias e necessárias à nossa comunidade como uma forma do legislativo propiciar ao executivo a execução do trabalho voltado ao bem da nossa comunidade. Então nós estamos aqui procurando ser sensível e mostrando o local onde será aplicada essa verba que vai ter uns trâmites burocráticos mas nós já sabemos onde ele vai aplicar graças à boa recepção que tivemos do nosso prefeito Ricardo Raimundo. Então parabéns mais uma vez ao deputado Fausto Pinato. Ele é um deputado sempre presente na nossa cidade. Ele o ano passado cadastrou junto ao Ministério da Saúde a rede de urgência e emergência para Santa Casa isso hoje são 2 milhões anual. Ou seja, a Santa Casa de Tupã recebe uma quantidade que vale em torno de 150, 160 mil todo mês para que ela possa trabalhar na rede de urgência e emergência dela. Além disso, o deputado o ano passado por indicação do vereador Capitão Neves trouxe uma emenda de 110 mil reais também para custeio, também para aquisição de insumos e medicamentos. E agora não foi diferente. O deputado dentro do seu orçamento ele destinou verba impositiva ou seja, dinheiro que o deputado tem todo ano para destinar aos municípios aonde ele tem-se um carinho e uma atenção pela cidade de Tupã e foram mais 100 mil reais que, como nós já ouvimos do prefeito, do próprio vereador será para aquisição de medicamentos onde nós estamos aqui na farmácia através, é claro, de um processo licitatório toda a questão burocrática vai ser respeitada. Eu quero aqui agradecer ao deputado Fausto Pinato já ajudou Tupã, vem ajudando Tupã o quanto é importante, o João Paulo Mantovani que é seu assessor direto tem nos procurado, vem na necessidade e quero dar os parabéns ao Capitão Neves pelo trabalho, ir atrás, buscar isso é que é importante ou seja, não adianta só saber dos problemas ou acusar os problemas da nossa cidade na função de solução e sabemos o quanto é difícil manter toda a estrutura de medicamento nós temos que pedir essas pessoas que representam a nossa cidade foram eleitas para a nossa cidade por isso que é importante votar em representantes que trazem recursos para a nossa cidade o PAT de Tupã está oferecendo inúmeras vagas de emprego para esta semana auxiliar de manutenção industrial consultor de vendas operador de torno CNC operador de máquinas de usinagem vendedor, ambos os sexos técnico de instalação de monitoramento operador de corte e dobra para conferir as vagas basta ir até o PAT na Avenida Tapuias 907 de segunda a sexta das sete e meia às onze e meia e das treze até às dezessete horas o telefone do PAT é o 3496 4038 Previsão no tempo saiba como ficará o tempo em Tupã nesta terça-feira é com você Maria Paula Garva Olá Glaucio a semana começa com um tempo instável em nossa região o sol aparece entre muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva no período da tarde e da noite a temperatura para Tupã é de 28 graus a máxima e a mínima de 21 graus em Marília também são esperadas pancadas de chuva no fim do dia e a temperatura pode chegar aos 28 graus a máxima e 20 graus a mínima já em Presidente Prudente a previsão é de chuva um pouco mais intensa durante o dia e a temperatura fica na casa dos 29 graus a máxima e mínima de 21 graus amanhã eu volto com mais informações sobre o tempo até lá e com a previsão do tempo chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa lembrando dentro de mais alguns instantes você irá conferir a mais uma sessão camarária transmissão ao vivo pela TV Câmara estamos transmitindo pelo canal 34.3 sinal aberto e digital também canal 10 TV a cabo além das nossas redes sociais tenham todos uma ótima noite voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa até mais Tchau Tchau